Falsos lindões, Chrysler aqui e no vídeo de hoje a gente vai falar do episódio 11 da terceira temporada de Riverdale que pareceu fechar bem redondinho, mas na realidade trouxe novos perigos e também não deixa de conferir aqui no canal que eu falei sobre a série da Kate Keene que é um novo spin-off de Riverdale, então pra você não perder nada aqui no canal se inscreve e clica no sininho pra receber notificação de quando tiver um vídeo novo e lógico, não deixa de seguir os meus parceiros do Riverdale Brasil Oficial e também do Riverdale Brasel os links deles estão aqui na descrição Primeiro eu tenho que dizer que eu gostei muito da construção desse episódio no ar, né? que foi um estilo meio mais dark assim e também com essa história de trazer uns flashbacks pra justificar determinadas coisas que os personagens estavam fazendo naquele momento o que deixou mais fácil a compreensão da conclusão desse arco, dessa primeira parte de Riverdale que a gente sabe que eles fazem e também foi o que fez a Betty concluir que nem todos os bandidos são ruins como o Hal e a Penelope e falando em Penelope, finalmente ela conseguiu o bordel que ela tanto queria no Four Seasons, chique essa mulher e ainda mais que elas eram dominadoras, adorei adorei mais ainda o fato de descobrir que ela mesma matou o Clifford por ter matado o JJ e também o Claudius, né? porque ele tava envenenando ai, a água de Riverdale estávamos certos esse tempo todo parabéns pra quem criou essa teoria mas ficou um pouquinho confuso, vou confessar porque a amante do Hyrum foi contratada pra ser a inspetora sanitária que forjou pra justificar pro governador a quarentena e forjou falando que tava contaminada mas as meninas tavam tendo convulsão e não necessariamente tava contaminada tá meio mal explicada essa história aí mas agora eu tô mais curiosa ainda pra saber o que a Cheryl vai contar pra Betty porque, assim, a gente achava que ela ia falar sobre a verdadeira morte do Clifford mas isso já foi descoberto então... ou será que foi uma história mal contada? e como eu já tinha especulado aqui a Hermione mais vilã do que nunca porque ela apareceu nesse episódio matando o Mineta como o Hyrum resolve mas geralmente o Hyrum contrata os outros pra fazer ele não suja as próprias mãos mas aqui ela... ela sujou e matou o Mineta que inclusive é mais um personagem que voltou dos mortos pra morrer ela também vendeu o laboratório do Hyrum enquanto ele tava lá lutando pela própria vida eu não sei se esse casal vai durar, né? porque um tava atraindo o outro um tava apunhalando o outro pelas costas então é uma relação meio complicada aí e falando em Hyrum inclusive ele e a Arte fizeram as pazes olha isso o Arte foi lá pra matar ele e acabou salvando mas tudo bem parece que tá tudo tranquilo finalmente tem paz em Riverdale só que não que a Verônica e o Red queimaram todo o estoque de Frizzle Rocks do comprador que já tinha pagado adiantado ou seja, vai ter outra treta por aí outra treta que Riverdale abriu mais, não fechou foi sobre a Fazenda, né, gente? porque assim... a Fazenda comprou lá as irmãs que era pra ser, tipo, o castelo do Hyrum, né que nem ele quis chamar a mansão, enfim e eu acho que a Fazenda vai trazer o real motivo do Regargo lá nessa história que eles não parecem tão bonzinhos assim, né como, por exemplo, o arco do Talboy ser o Regargo isso não cola isso eu acho que todo mundo já se conformou que não é verdade até porque a Riverdale já fez isso com a gente antes lá na segunda temporada, quando tinha o Black Hood, né por isso que eu falei no início do vídeo que eles fecham aí o primeiro arco, né dessa história aí tem um meiuco ali que meio que desvia da situação um pouquinho e aí no final a gente tem a conclusão que meio que era o que todo mundo esperava então, será que o Edgar Ever Never vai ser o Regárgula que nem a gente especulava desde o primeiro episódio? inclusive a gente sabe que era um fake Regárgula que nem eles fizeram isso na segunda temporada porque na promo, que inclusive eu vou falar mais tarde frame a frame aqui no canal já mostrou que o Regárgula volta então estamos falando do verdadeiro Regárgula porque afinal, a gente não sabe qual é essa quantia que a Betty doou, né pra Fazenda e isso não significa também que a Betty é a única doadora né porque eles estão bem cheios lembra de todos os meninos que foram salvos e foram pra Fazenda? então é capaz sim deles terem dinheiro pra ser tanto o comprador da Hermione e dominar ali a cidade e ter o castelo porque todo rei tem seu castelo o que nos resta realmente é entender como que isso vai ser resolvido qual o real motivo dos seus crimes lá naquela imagem que o Aguirre Sacasa postou sobre o Readers, né quem que vai cantar e a gente pode ver que a Evelyn Ever Never tá nesse papel e assim, ela não era muito familiarizada com as coisas da escola, né outra coisa que eu não posso deixar de falar também é o ovo que parece ser bem valioso a ponto de ser mais valioso do que o Jug vai ganhar na vida dele inteira depende se ele for para pelos Lodges, talvez não, né mas a gente já tem confirmado aí que tem existência de mais de um e se vocês repararem, né quem tem são as mulheres de Hyran, né que é tanto a Hermione quanto a amante o que eu acho que isso significa é que na realidade é como se fosse um código pra essas pessoas entrarem sabe que nem assim, ai, fala o password pra você entrar nesse lugar super descolado na realidade o ovo é tipo um símbolo de olha, eu faço parte dessa seita que pode ter algo religioso aí que pode ter algo relacionado ao Rei Gárgula mas já que ele é tão caro assim quem teria mais dinheiro que o Hyran? eu não sei se a Fazenda tem todo esse tipo de dinheiro senão eles não iam precisar da doação da Betty mas por que não o governador? que até agora a gente não viu o rosto dele eu também já especulei da possibilidade dele ser o Rei Gárgula porque é interessante ver que só as mulheres tem esse ovo porque o ovo não é do Hyran, é do Hermione sendo que só as mulheres também foram contaminadas ali pela água de Riverdale como eu disse, esse episódio fechou bem bonitinho mas, ah, livre de crimes, Riverdale jamais mas, deixa aí nos comentários o que você acha que esse ovo significa que você acha que é o verdadeiro Rei Gárgula e se você acha que a Fazenda tem uma participação maior aí nessa história vamos discutir bem pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais inclusive me segue lá se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação de quando tiver um vídeo novo te vejo no próximo tchau